Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este novo modelo de folha de fita de cetim. Podemos também fazer empecilhos. Nós vamos precisar como material da fita, que é 30 centímetros por 3 centímetros. Ficando assim. Vamos precisar de agulha e linha, pirógrafo, quem não tiver pirógrafo é vela ou isqueiro, e cola quente. Como é assim? Ficando assim. Agora vamos começar. Nós vamos fazer umas dobrinhas. São seis de cada lado. Olha. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto